Música O quarto da jovem, intitulado como Tecno Sweet Falls, foi pensado para representar o que a nossa sociedade tem de mais importante. Uma produção de arquitetura totalmente urbana e sofisticada, linkada a elementos regionais que expressam a nossa essência, a nossa cultura e a nossa originalidade. O nosso espaço foi pensado para ser funcional. Nós pensamos aqui numa atmosfera que ela não é feita para ostentar, mas ela é feita para representar. E esses dois pontos são pilares onde a gente identifica um novo luxo. Nesse cenário pós-pandêmico, a sociedade incluiu o que é essencial na vida, no dia a dia, nas relações pessoais e principalmente na relação que ela tem com o espaço. E o quarto da jovem, a Tecno Sweet, ela é funcional, ela é marcante, ela é sofisticada e ela traz elementos que representam a nossa cultura e o nosso estado. A rede e a palha de Buriti harmonizam perfeitamente com materiais tecnológicos e urbanos. E principalmente, para essa jovem que recebeu esse quarto, a nossa persona, ela é fashion, ela consome conteúdo de qualidade, o que harmoniza muito bem com produtos de qualidade. As marcas presentes no nosso espaço, elas trazem como posicionamento de mercado uma referência. Tudo que é referência tem base. E ainda, trazer essa releitura urbana, contemporânea, acima de tudo, tocantinense, e principalmente, que usa desse consumo da experiência e não mais do consumo efêmero dos produtos, traz a consciência para nós de que a arquitetura, ela expressa o que a gente vive. O nosso habitat é palco das nossas melhores experiências.